Olá, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal Errâncias, canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho em São Paulo. E, bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo compartilhando uma experiência de leitura e o livro que a gente vai discutir hoje é o Progas para Adultos, do Calhart. Foi publicado pela Zahar aqui no Brasil em 2021 mesmo, o ano que eu estou fazendo esse vídeo. E nos Estados Unidos, originalmente, ele foi publicado em 2020. Ele é o segundo livro do Calhart publicado no Brasil. Antes desse, teve um outro livro chamado Um Preço Muito Alto. Os dois livros tratam sobre drogas e sobre os custos da guerra às drogas e a abordagem proibicionista. E, enfim, muito pautados pela experiência do Calhart como pesquisador da área, como especialista. E nesse livro, essa é uma sacada também como usuário. Mas, então, os dois livros ficam aí recomendados para quem tem interesse pelo tema. O Preço Muito Alto ali é mais pautado pela problemática mesmo da guerra às drogas e da abordagem proibicionista e sobre a importância de reconhecer que a abordagem proibicionista tem problemas de partida. E no Drogas para Adultos, que é esse livro que a gente vai discutir hoje, ele segue com essa atuada, mas ele um pouco redobra a aposta, por assim dizer. A ideia, enfim, está bem representada pelo título. A ideia do livro é que drogas deveriam estar disponíveis para adultos responsáveis, na verdade. Então, não só adultos, mas adultos responsáveis. Então, a ideia dele é que as drogas, em geral, todas elas, sejam legalizadas. E não só descriminalizadas, mas legalizadas. E isso significaria, então, que, assim como em relação a automóveis, né? Não é qualquer pessoa que pode dirigir. Você tem que demonstrar, perante a lei, que você tem condições de ser um motorista responsável. A mesma coisa em relação ao porte de armas de fogo. Você tem que demonstrar, perante a lei, que você consegue ser, enfim, um portador responsável de armas de fogo. A ideia do Call Heart é que as drogas deveriam estar disponíveis para todos os adultos responsáveis. Então, que elas deveriam, enfim, ser legalmente acessíveis. E a ideia, por trás dessa proposta, é que o argumento, enfim, principal do Call Heart, no fundo, é que nenhuma droga traz consequências prejudiciais para o usuário, se ela for utilizada de maneira responsável, para além do controle do próprio usuário. Então, o Call Heart é um crítico, enfim, ferrenho, da ideia de que drogas viciam no primeiro uso, ou de que drogas acabam com o cérebro, ou de que drogas são uma ameaça à saúde pública. O argumento do Call Heart é que não, não é isso. Que, na verdade, o uso responsável de drogas é um recurso importante na busca pela felicidade. E o Call Heart, como um estadunidense nato, vai investir nisso o livro inteiro. Que todo cidadão estadunidense tem previsto por lei, esse é um mantra que ele insiste ao longo do livro, que todo cidadão estadunidense tem direito previsto por lei de buscar a felicidade. E as drogas são um bom recurso para buscar a felicidade. Não só, então, pelos fins medicinais, não só pela busca pela iluminação e pela transcendência, não que ele diga que esses elementos não existem, é que o ponto dele é mais amplo, e o ponto dele é mais crítico. A ideia não é que drogas devem ser legalizadas para uso medicinal, a ideia não é que drogas devem ser legalizadas porque elas ajudam o sujeito a se conectar com o seu verdadeiro eu. O ponto do Call Heart não é esse, ele é mais profundo. É que as drogas são uma fonte legítima de busca de satisfação, bem-estar e uma vida digna, e uma vida, enfim, feliz. E nesse sentido elas devem estar à disposição de adultos responsáveis. O termo em inglês é grown-ups, que não é especificamente adulto, é um sujeito que, bom, está grandinho, para dizer em uma tradução meio frouxa aqui. Então a ideia dele, o título, drogas para adultos, poderia estar no cartaz de alguém. A ideia é drogas para adultos, enfim, as pessoas deveriam ter o direito de usar drogas, e isso significaria então que elas teriam sido todas elas legalizadas, não só descriminalizadas. E aí então, a ideia, enfim, se levada a sério, permitiria que fossem combatidos uma série de problemas que a abordagem proibicionista, a abordagem da guerra às drogas traz. E é isso que ele também desenvolve bastante ao longo do livro. Que o grosso dos males que a gente associa com as drogas não tem a ver exatamente com a substância da droga. Tem a ver, seja com diluentes e contaminantes, né, então se você usa a droga que você comprou numa biqueira, você não tem nenhuma garantia de que o que você está usando é o que você comprou. Então eu fui lá e eu comprei cocaína. Eu não tenho certeza que o que eu estou usando é exatamente cocaína. E por isso, se o meu uso constante daquela substância fizer mal pra mim, eu não tenho nenhuma prova de que o que fez mal pra mim foi a cocaína. Porque é muito provável que outras coisas tenham feito mal pra mim. Diluentes, contaminantes ou substâncias similares. Às vezes o dono da biqueira, na verdade o gerente, né, não conseguiu a substância que ele comercializa e ele usa alguma outra, né, que é uma equivalente ou alguma que ele vai poder vender como se fosse a mesma coisa. E isso traz um problema sério, né, então um problema de saúde pública, que é, enfim, o uso de substâncias que não tem nenhum tipo de fiscalização e regulação. E aí ele, inclusive, defende fortemente algumas iniciativas adotadas em alguns países, não no Brasil, obviamente, mas na Espanha e em alguns outros países, você tem iniciativas de testagem anônima de droga. Então não é que a droga é legalizada, mas que você pode mandar uma pequena amostra, né, então o sujeito foi lá, comprou, né, enfim, 10 gramas de cocaína. Ele pega um tiquinho, manda pra essa instituição que faz uma testagem anônima e aí o sujeito, enfim, publica o resultado. A amostra X, né, e aí você recebe o código de série ali do que você mandou, a amostra X contém blá, 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 blá. E aí a partir disso você consegue fazer um uso responsável, porque você sabe o que você está usando. E aí o que o Calhart diz é, se você sabe o que você está usando e você tem alguma responsabilidade, a chance é muito grande de você não ter os efeitos prejudiciais que são historicamente associados à droga. Então, se você sabe o que você está consumindo, a taxa não é alta de pessoas que vão ter overdose ou que vão largar o emprego ou que vão, enfim, abandonar ou prejudicar as famílias ou se tornar potencialmente agressivos. Se o sujeito tem acesso à informação de qualidade em relação ao que ele está usando, isso seria, enfim, protetivo em relação aos males que são historicamente associados às drogas. Então, esse é um ponto em que ele insiste um tanto ao longo do livro dele. E, além disso, é claro, um outro problema, enfim, da abordagem tradicional proibicionista de guerra às drogas que é a perseguição dos vulneráveis. Porque, como a gente sabe, ele inclusive cita no livro, ele cita o Brasil, o Brasil nunca aparece de um jeito elogioso, infelizmente. Mas tem um episódio histórico que é narrado ali que é o do helicóptero do Zé Perrella. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Um helicóptero caiu na fazenda de um cidadão. O helicóptero era da família daquele mesmo cidadão, então, enfim, era dele. E estava cheio de cocaína. Aquele cara era associado com a Câmara, não lembro se ele era deputado, alguma coisa assim. Mas, obviamente, não aconteceu nada com aquele cara. E aí ele cita isso como um exemplo de que a abordagem de guerra às drogas, em geral, vai prejudicar, ela vai perseguir, ela vai combater, ela vai prender, ela vai matar, ela vai estigmatizar aqueles que são historicamente estigmatizados, violados e agredidos pela sociedade. Então, isso, enfim, redobra violências históricas. Porque as pessoas que vão ser associadas com os malefícios das drogas e do tráfico de drogas são os negros, os pobres, os periféricos, os desvalidos, enfim, aqueles que são hostilizados pela lei. Aqueles vão ser, de novo, hostilizados e agora no horizonte da guerra às drogas. Então, uma das ideias do Karl Hart é que a abordagem madura que ele sugere para as drogas, que é essa de uma legalização e uma regulamentação abrangente, romperia com esse ciclo de violações históricas em relação a essas populações no horizonte da guerra às drogas. Então, a guerra às drogas oferece subsídio ideológico e justificativa para reiterar e perpetuar essas violências. Então, no entendimento do Karl Hart, uma abordagem legalizacionista permitiria um melhor controle do ponto de vista da saúde pública, uma menor incidência de problemas associados ao mau uso, não por interesse, enfim, não por um interesse de mau uso por parte do usuário, mas porque ele é mal informado, porque não existe regulação da droga proibida. Então, outra vantagem colateral desse ponto de vista, enfim, da saúde clínica mesmo, por um uso mais adequado da droga de escolha do sujeito. E, por fim, uma vantagem, enfim, social e de, enfim, progresso na maturidade civilizacional mesmo, um ganho civilizatório. Karl Hart também argumenta e demonstra algumas coisas que deveriam ser óbvias, mas que é interessante que quando ele mostra, você vai vendo que são debates que precisam ser sustentados, que é a guerra às drogas estaria fadada ao fracasso. Os humanos usam droga faz muito tempo e nada indica que eles vão parar de usar tão cedo. Então, a abordagem da guerra às drogas, se ela fosse isso, uma abordagem de guerra às drogas, ela estaria fadada ao fracasso. A única coisa que garante que ela se perpetue é que ela não é uma guerra às drogas, ela é uma guerra contra algumas pessoas específicas, tirando dessas pessoas as drogas, mas também os direitos civilizatórios, os direitos de cidadania, os direitos sociais. Então, ela é um instrumento de perseguição e de perpetuação de algumas injustiças históricas. É um livro super interessante, a leitura é super fluida, apesar do Karl Hart, claramente, ter muito domínio técnico, ele não se ocupa disso, pra bem e pra mal. Então, o livro é de leitura fácil e tem uma estrutura também muito fluida, essa estrutura é típica, enfim, do jornalismo de divulgação científica estadunidense. Então, ele faz um pouco o Watson, um pouco o Sherlock Holmes, assim, né? Então, ele é especialista, vai lá, encontra alguém, e aí a pessoa fala, ah, porque aqui a gente testa drogas anonimamente, e aí eu pensei, uau, que fantástico, nunca tinha pensado nisso. E aí a pessoa vai lá e conta a história pra ele, e ele fica, nossa, que interessante. E aí ele conta alguma história dele mesmo, como palestrante. palestrante, enfim, essa estrutura típica vocês devem conhecer, né? E isso faz com que a leitura seja muito tranquila, muito fluida mesmo. Ele discute várias classes de drogas, que é um elemento interessante também, né? Então, ele não fica só na cocaína e no crack, que é o elemento principal do livro anterior dele, que chama O Preço Muito Alto. Nesse livro ele fala sobre opioides, fala sobre anfetaminas, fala sobre várias outras classes de drogas. Tem uma discussão muito interessante sobre a redução de danos e um problema estético da redução de danos, que quando a redução de danos se apresenta como tal, ela acaba um pouco associando droga com dano. E a ideia dele é que a gente deveria desvincular a droga desse estigma, de que ela faz muito mal e de que ela é muito perigosa, e o Karl Hart vai dizendo algumas vezes, droga não é perigosa. Enfim, droga é tão perigosa quanto o café, é tão perigosa quanto o álcool, tão perigosa quanto, enfim, tabaco. Se você puder ter acesso à informação de qualidade, e você tiver algum senso de responsabilidade, e puder fazer escolhas individuais ponderadas, ela não é particularmente perigosa. Ela tem consequências, como tudo, como açúcar refinado, como qualquer outra coisa. Então, é um debate interessante para o Brasil. O debate da legalização ampla, universal, vale para fins retóricos no Brasil, mas a gente está, como todo mundo sabe, a anos luz disso. Na verdade, a gente tem feito amplos reprocessos, no sentido de uma abordagem pautada pela abstinência, pautada pelo proibicionismo, e pautada por um recrudescimento da política de guerras drogas, que é bastante irônica se a gente pensar que os principais mandantes do nosso país atualmente têm claros vínculos com o império, o estado paralelo do narcotráfico no Brasil. Então, enfim, é um elemento, bom, na verdade, internacional, nem só brasileiro. Então, é um debate interessante, enfim, no sentido especulativo, mas são coisas que a gente sabe que estão a anos luz de poder acontecer aqui no Brasil. Ainda assim, e justamente por isso, é um debate importante de a gente ter, para que não haja confusão em relação ao que está acontecendo ali, para que ninguém entenda que é uma boa política que ainda não teve sucesso, mas para que fique claro para todos que essa ideia da abordagem de perseguição aos bandidos, e o bandido é o cara que está vendendo 10 gramas de maconha para um sujeito na favela, esse cara não é o problema do Brasil, e ele não é o problema da favela. A favela não é um lugar de desamparo de Estado porque tem alguém vendendo maconha na biqueira. A favela é um lugar de desamparo do Estado porque o Estado tem interesse em perpetuar algumas desigualdades e violências. O nosso presidente, inclusive, diz isso explicitamente com alguma frequência, para quem me ouviu, depois eu estou falando do Bolsonaro, não é presidente? Até 2021 ele ainda está de pé, vamos ver até onde vai. Então, enfim, o debate é interessante, não no sentido de que haja algum clima na esfera legislativa, executiva ou judiciária, para que isso aconteça no país, mas para que a gente possa olhar de frente para essas questões. Porque ainda existe muito em nós dessa estigmatização do usuário, dessa estigmatização da droga, como se a droga fosse ali um vilãozinho que entra no sistema do usuário, e ela vai lá e sequestra células, e ela mata coisas, e ela frita o cérebro do sujeito, esse tipo de babaquice, que ainda que possa acontecer na Cracolândia, não tem a ver com o componente químico, a molécula que a gente chama de crack, tem a ver com esse edifício de injustiças que a gente construiu em torno das drogas, e que tem a ver com a guerra às drogas, e não com as drogas elas mesmas. Então esse é um debate interessante. E aí, uma coisa que eu acho sempre importante falar, o fato de eu ser defensor, entusiasta de abordagens progressistas em relação à droga, não significa desmerecer o sofrimento daquelas pessoas que são acometidas pelo sofrimento e pelas violências no campo da circulação da droga na nossa malha social. O ponto é não associar isso diretamente à substância. Tem muitas pessoas que têm as histórias devastadas por um relacionamento problemático com cocaína, ou crack, ou bebida, alcoólico, ou o que quer que seja, e o meu ponto quando eu faço uma abordagem progressista não é desconsiderar isso, nem negar o sofrimento em causa nisso. A questão é só dizer que existe uma problemática social que acolhe e de alguma maneira determina. O Karl Hart vai ser mais enfático do que eu, vai dizer que é ela que determina esse sofrimento. Que esse sofrimento não tem a ver com a molécula, álcool etílico, ou crack, ou o que quer que seja, mas tem a ver com a circulação de um discurso que estigmatiza, enfim, isola e gera uma série de efeitos eacrogênicos em cascata, a partir de um enfrentamento das mesmas pessoas de sempre, mas articulando em torno disso uma violência a mais, que é a proibição do acesso, ao que o Karl Hart vai chamar muito estadunidensemente, de a busca pela felicidade. A questão no nosso Brasil aqui está muito longe de ser a busca pela felicidade, mas seria a busca pela dignidade, a busca pelo respeito e a busca pelo direito de ser um cidadão. Então, Néfin é isso, acho que é um debate interessante, que o Karl Hart nos convida, e é uma leitura fluida, é um livro Néfin de fácil acesso, publicado pelas AR, vocês acham em qualquer lugar, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, e espero que tenha, Néfin, deixado aí algum interesse de ler. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, e se quiser contribuir para o canal com ideias, né, para vídeos futuros, manda ver, Néfin, coloca aí nos comentários, beleza? Como eu sempre digo, isso aqui é tudo nosso, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima!